Alô, alô, nação Santista! Os bons tempos estão de volta! Alô, amigo, despostista! Nosso show vai começar! Esse dia é na Baixada o tricampeão! Não há distância pra nos separar! Tradição é tradição! No afã de informar! Os bons tempos estão de volta! No rádio e na TV! Cobrindo todo o litoral! Subadeirantes! Tocando de primeira pra você! Subindo todo o litoral! Subadeirantes! Tocando de primeira pra você! Aumenta o som aí! Tem bala ao pé daqui! Diga lá, meu capitão! A mais completa equipe é sempre em Recife! É festa no seu coração! Aumenta aí! Aumenta o som aí! Tem bala ao pé daqui! Diga lá, meu capitão! Alô, alô, nação Santista! Não há distância que nos separe! Tradição é tradição! Os bons tempos estão de volta! Estamos de volta! Desde a Associação Atlética dos Portuários de Santos, com mais um Boteco do Radar! Boteco do Radar! Um formato diferente, adulto, inteligente, com muita música, muito jornalismo, muita descontração e muitos prêmios! E a partir de agora, você também está ligado pela TV Com Santos, Canal 11 Net, Canal 8 da Vivo, bem como pela fanpage do Radar Esportivo, YouTube, Boteco do Radar e também pela Rádio Guarujá no AM 1550! O Boteco do Radar entra em campo mais uma vez para poder falar dos ídolos que marcaram presença no futebol brasileiro, no futebol mundial! É com muito prazer que a gente recebe um dos maiores ponteiros também que fez história no futebol brasileiro, Abel Verônico! Ele atuou no Santos nos anos 60 como ponteiro esquerdo, recentemente também atuava trabalhando no Santos Futebol Clube, é um dos convidados que marca a presença nesse Boteco do Radar! Lembrando que os portuários, como sempre, o Clube da Família Santista, abrindo as portas para o Boteco do Radar! E mais uma vez, agradecendo a todos os patrocinadores, linha de frente da TV Brasileira, do Rádio Brasileira, que empresta a sua marca para poder fazer esse programa completamente diferente para você! Vamos falar de um esporte que nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam, realmente detona, bomba! É o futebol americano! E o Santos Futebol Clube foi um dos pioneiros no Brasil! O Santos tem o Santos Tsunami, é verdade! O Santos Tsunami vem fazendo história também à frente do Santos Futebol Clube! Eu estou recebendo com muita alegria o Daniel, o Daniel Uca, ele que é coordenador defensivo do Santos Futebol Clube Tsunami, e a gente vai trazer uma história triste, triste na verdade! Vem fazendo bonito! Infelizmente, o atual presidente do Santos, e o atual comitê gestor, acabou tentando fazer uma coisa, rescindiu o contrato! Esse time tem contrato até dezembro de 2020! E o Daniel vai explicar qual a situação que ficou na Justiça! É importante a gente destacar isso! E o Walter Regreiros, craque do passado, opinando no Boteco do Radar, ele que também tem muitas histórias, vem comentando, vem opinando assuntos importantes! Sampaoli vai permanecer no Santos Futebol Clube no ano que vem? Segundo o comitê gestor, está querendo fazer uma proposta de 3 milhões de reais, caso o Santos consiga o título da Libertadores, e o Sampaoli ganharia um prêmio! O Paulo Altoores, superintendente de esportes, está irritado com a situação de projeto, de planejamento, ameaça inclusive deixar o Santos Futebol Clube, e esses assuntos estaremos comentando ao longo do Boteco do Radar! O Fabiano Cardoso, o nosso repórter Tsunami, que não joga no Santos Tsunami, vai também trazer a participação de dirigentes dos portuários, esportistas de um modo geral! E o torcedor também vai concorrer a prêmios, aqueles que estão marcando presença aqui nos portuários! Meu caro Abel Verônico, uma satisfação em tê-lo mais uma vez, não no Radar Esportivo, agora num projeto novo, o Boteco do Radar! Para quem não conheceu o Abel Verônico, como é que surgiu o Abel Verônico como ponteiro esquerdo no Santos? Abel, muito obrigado pela presença! Eu que agradeço o convite, boa noite a todos os presentes, àqueles que nos assistem, é sempre uma satisfação que se renova, toda vez que sou convidado pelo Paulo Alberto, pelo Negreiro, venho com maior tranquilidade! E vou estar hoje aqui à disposição, aquilo que for preciso explanar, estarei às ordens aqui! E você começou na onde, Abel? Como é que você viu parar no Santos Futebol Clube? Olha, essa é uma história... O Pepe já estava para encerrar a carreira, o Santos estava preocupado com isso, e buscava encontrar alguém para a autora que pudesse substituí-lo, isso eu acho quase impossível, mas... Depois de muitas tentativas eu fui escolhido, jogava lá no América do Rio, e durante o campeonato eu fui escolhido como melhor ponta daquele ano, ainda tive o aval do Carlos Alberto Torres, né? Porque eu jogava contra ele lá, ele veio para cá e acabou me indicando para que viesse junto com ele. E cheguei junto com o Carlos Alberto aqui. Bom, e durante o Boteco do Radar, o Abel Verônico vai contar muitas histórias curiosas da sua carreira, ele que esteve no Santos, disputando uma posição realmente fantástica, né? Segundo o meu querido amigo doutor Cássio Richa, grande dentista, conselheiro do Santos, naquela oportunidade existiam grandes ponteiros esquerdos dentro do Santos. O José Macio Pepe, Jonas Eduardo Américo Edu e o próprio Abel Verônico, que vai contar realmente muita história e muita página emocionante no futebol brasileiro. Gente, eu chamo a atenção, porque o futebol americano não é tão divulgado assim. Mas o Santos Futebol Clube tem seu time, é o Santos Tsunami, que vem na verdade fazendo história. É um dos times pioneiros com essa modalidade no futebol brasileiro. Eu estou recebendo aqui com muita alegria o Daniel, o Daniel Uca. O Uca, ele que vem representando inclusive um grande amigo que eu tenho, o Rodrigo Galvão, que é o coordenador, o diretor desse time do Santos Tsunami. Desde já eu agradeço a presença dos atletas que estão aqui também no salão social, que vem realmente fazendo aí história no Santos Futebol Clube. Daniel, obrigado pela presença. Quantos anos tem o Santos Tsunami? Boa noite a todos, eu que agradeço a presença. O Santos Tsunami hoje em dia tem uma história de nove anos, vai se completar dez anos no ano que vem, da junção de dois times de futebol americano aqui da Baixada Santista. A junção desses dois times acabaram formar o Santos Tsunami e desde então a gente vem representando o time em campeonatos brasileiros e paulistas, onde a gente conseguiu uma das melhores colocações desse ano, que foi ficar na quinta colocação do campeonato paulista, que é a SPFL, que é o campeonato disputado atualmente. A pergunta que qualquer torcedor esportista gostaria de conhecer é a seguinte, quanto que o Santos Futebol Clube, o clube, gasta com o Santos Tsunami, por favor? Zero reais. O Tsunami não traz ônus nenhum para o futebol americano, muito pelo contrário, ele faz um trabalho social que agrega pessoas de toda a classe, tem um trabalho de escolinha, tem um trabalho de formação e deveria ser orgulho para o Santos, porque todo time de futebol de grande representatividade deveria ter por si só uma função social e como a gente tinha essa parceria com o Tsunami, a gente consegue agregar mais de 200 atletas que poderiam fazer outras coisas e estão representando cada vez melhor o nosso manto sagrado, que é a camisa do Santos Futebol Clube. Agora, o Daniel, é importante, o ouvinte, o telespectador, o internauta, aliás, nós temos grandes amigos ouvintes lá na Flórida, nos Estados Unidos, o Elias Correia, em Braga, em Portugal, Fernando Fernandes, em Bragança também, sou Raul Fernandes, o Carlitos, o Guto, perguntam o seguinte, é verdade que esse time conseguiu buscar na lei do incentivo do esporte em Brasília, uma verba de 1 milhão e 200 mil para poder investir no Santos de Tsunami? Sim, sim, esse projeto foi incentivado, é o projeto incentivado do governo federal, a gente conseguiu levantar toda a documentação que era necessária para provar que a gente tem boas intenções com o esporte, como eu falei anteriormente, principalmente na questão educacional e na questão social. E aprovado esse projeto, a gente está procurando parcerias das empresas para que a gente consiga destinar esse dinheiro de renda, da lei, para que o esporte possa vir e se desenvolver. Bom, daqui a pouquinho, gente, o Daniel vai contar a humilhação que esse time passou. Por isso que eu fiz questão de estar com o time aqui hoje, o Tsunami, foram fazer um desfile num shopping na semana passada em Santos, e o presidente do Santos Futebol Clube entrou com um e-mail cancelando o evento desse cliente nesse shopping em Santos, dizendo que esse time não teria vínculo com o Santos Futebol Clube. E foi para a justiça. E já saiu até sentença, gente. É assunto seríssimo. Olha, você que é conselheiro do Santos, você que é associado do Santos, você que gosta do Santos, é importante saber o que a atual administração está fazendo com o alvinegro da Vila Belmiro em todas as suas modalidades. Walter Negreiros, craque do passado, opinando também no Boteco do Radar, o torcedor quer saber o seguinte, Negreiros, São Paolo deve ir embora em 2020. Paulo Otoori está descontente dizendo que não tem planejamento. Atual de administração. Quem será o técnico do Santos em 2020? Um abraço ao Paulo, um abraço aos amigos, abraço ao Paulinho, os meninos, né? E um abraço, Daniel, ao Marinho, olha lá. Está o cara lá. O cara vai jogar. Então, Paulo, voltando ao que você está falando, a gestão de hoje do Santos, nós que somos santistas, nós ficamos muito tristes. Você está falando do futebol americano, tudo o que aconteceu, nós estamos aqui com os meninos aqui, os meninos que eu falo assim, esses meninos magrinhos, né? Tudo pesadão. Então, Paulo, fica muito difícil. Essa gestão do Santos hoje não está bem. Mas saindo do campo, fora do campo, nós não estamos bem. Por que nós não estamos bem? Eu estou falando até financeiramente. O Santos gastou, nesse período da gestão do Pérez, é um ano e dez meses, por aí, nós gastamos quase 80 milhões. Trouxemos alguns jogadores. Mas pera um pouquinho. 80 milhões só nesse ano? Então, fora o ano passado. Então, os jogadores que vieram. Então, o que acontece? Esses jogadores que vieram, não traz retorno para o Santos. Quando você é presidente de alguma coisa, nós estamos no portuário, você tem que fazer alguma coisa para dar um retorno. O Pérez, o presidente Pérez, comprou esses jogadores, ou emprestou, e não tem retorno. Vamos falar que daqui a dois anos, ou um ano e pouco, o Pérez sai. Vai ficar esses jogadores. E aí? Como é que faz? Fica muito difícil. Então, essa gestão hoje, do Santos, graças a bom Deus, Paulo, no campo está bem. Vamos torcer. Ser campeão, todo mundo que é Santista quer. Agora, se nós conseguimos ficar entre o quatro, o cinco, o sexto, na Libertadores, melhor ainda. você falou do São Paoli. O São Paoli, eu não gosto muito o Abel, o Abel, eu chamo ele de Bebel. O Abel está aqui, foi jogador. O São Paoli, ele coloca um time em campo, e ele não consegue jogar esse mesmo time, cinco, seis partidas, mesmo que ganhe. porque nós conhecemos vários jogadores, vários treinadores, ele coloca um time, não está bem? Ele coloca outro. O São Paoli faz, ele faz ao contrário. Se o time ganha de cinco a zero, no outro jogo ele tira três. Não pode, isso aí não existe. E aí, no outro dia, no jornal, todo mundo fala, São Paoli é fantástico, eu já estou torcendo para ele perder. porque o cara joga, ele joga Negreiros, Daniel e Abel. Aí nós vamos jogar dois gols, um gol, e eu faço um. Aí no outro jogo, ele tira, coloca outros jogadores. Isso não é correto. O atleta não gosta disso. E por causa disso, que o Santos ainda, ainda, hein, ainda está em terceiro, poderia estar melhor. Se o São Paolo for embora, Paulo, para falar a verdade, hoje, qual é o treinador que está fora? Eu gosto muito, os caras até brincam comigo, eu gosto muito do Vandeco, o Vandeco é o Vanderlei, Bebel, eu gosto muito do Vandeco, mas não tem nenhum treinador fora. Eu acho, se o São Paoli conseguisse mudar, ele até coloca a equipe dentro do campo bem. Agora, quando ele começa a mudar, chamam ele de professor pardal, que ele muda muito, se ele conseguir conservar o time que está ganhando, se ele ganha de 1 a 0, está bom, é o mesmo time, reserva, reserva, ganha de 2, ganha de 3, agora, se o time perder, aí sim, aí ele começa a trocar, isso aí é normal de todos os treinadores, mas, com tudo isso, o Santos ainda está bem. bom, eu quero lembrar também que tanto o Abel Verônico ou o Daniel do Santos de Tsunami serão presenteados com uma bonita camisa da Petute, moda infantil, moda juvenil, da minha amiga Solange, que está aqui, um abraço ao Ademir, está certo, vão ganhar também a pizza, da Santista Pizza, do meu amigo Rogerinho, da Sônia, Rogerinho está demais hoje, está demais aí, todo ele já servindo o pessoal, e daqui a pouco eu tenho novidade nesse boteco, viu, daqui a pouco vamos ter mais um convidado, mas antes, vamos acionar o repórter de Tsunami, Daniel, o repórter de Tsunami, é do nada, ele não é do Santos de Tsunami, alô, Fabiano Cardoso. Ah, capitão Paulo Alberto, estamos aqui ao lado do Roberto Higino, vice-presidente financeiro da Associação Atlética dos Portuários de Santos, que recebe nesta casa, tão linda, tão maravilhosa, parabéns pela casa, mais uma vez, e falar sobre os planejamentos, os planos desta bela instituição, né, a casa da família Santista, né, é os portuários, que podemos falar, um grande abraço. Parabéns aí, a toda a equipe do Boteco do Radar, não dá para não faltar aqui, né, está presente toda quarta-feira, semana que vem é quinta, quinta-feira, semana que vem, teremos outro Boteco do Radar, uma maravilha, muito bom, e é um sucesso tremendo. O portuário, ele está em uma grande administração agora, comandada pelo Márcio, estamos reformulando todo o clube, reformando as quadras de tênis, de tamborel, pintando o salão, fazendo uma mudança no salão de festas, no salão de baile, nós estamos fazendo um problema de audição, de reforma, para poder melhorar o som do clube, dos bailes, e na área financeira, a gente dá a guarida, para o Márcio poder trabalhar. Então, a gente cuida, junto com o nosso contador, das finanças do clube, e deixando o clube todo em dia, para ele poder trabalhar, com as condições. Recentemente, nós também, igual o Santos, estamos para mudar o nosso estatuto, para atender o Profute, para a gente ficar em dia, com a Receita Federal. É isso. Agora, Fabiano, eu tenho uma pergunta para o Egino, que é importante. aquele que é sócio dos portuários, aquele que quer entrar de sócio nos portuários, parece que vocês montaram um convênio. É isso, Egino? Tem um convênio, então? Isso. Essa é uma grande novidade. Com o apoio do nosso Conselho Deliberativo, nós aprovamos um convênio, com o Sindicato dos Operários Portuários. Na pessoa do Claudio Miro Machado, companheiro Miro, que está convidado, quem sabe, semana que vem estará aqui, para contar novidades desse grande convênio. À medida que ele apresenta mais sócios para o clube, ele diminui a mensalidade. Então, é um convênio que ele atende todo o Porto de Santos, todas as agências, operadores portuários e terminais portuários. Legal, Egino. Parabéns pelo trabalho, viu? Ao Márcio, que é o presidente, a toda a diretoria dos portuários, que vem fazendo um trabalho sensacional, aqui no Clube da Família Santista. Fabiano? Não, é verdade. Até falar um pouco também dos shows, da próxima, dia 8, dia 9, shows importantes aqui, Barões da Pisadinha na Sexta. No sábado, tem o show aí, o encontro com os nomes do rap aí, do hip hop nacional. E olha, o portuário sensacional, como disse, cada vez modernizando e melhorando, capitão. Legal, Fabiano. Daqui a pouquinho você volta com mais convidados, está certo? O pessoal marcando presença no salão social, com ar-condicionado, climatizado. Você pode casar aqui, você pode fazer sua festa aqui. O Negrejo está casado, o Abel está casado, eu não sei o Daniel, também está casado já, né? Então, desculpa, Daniel. Então, você que quer casar, fazer sua festa, entre em contato com a secretaria dos portuários, está certo? Eu tenho uma pergunta, antes de chamar o Paulinho de Oliveira e a sua banda, e temos um convidado maravilhoso também, que vai marcar presença aqui. Daniel, eu prezo pelo jornalismo. Estamos há 26 anos no rádio da Baixada Santista, na televisão. Quem conhece o nosso trabalho, a gente prega a credibilidade em primeiro lugar. Então, eu queria passar para você, e o nosso Lindimar, que está na técnica central, vai acompanhar, porque nós estamos com todos os documentos, contrato do Santos de Tsunami, com o Santos Futebol Clube. Temos um processo, que foi a julgamento. Daniel, você como coordenador do Santos de Tsunami, qual foi a humilhação, que vocês passaram recentemente? Esse time aqui, merece uma salva de palmas, porque, lamentavelmente, parabéns ao Santos de Tsunami, foram humilhados, foram humilhados, mas humilhados, por uma sacanagem, de quem partiu essa sacanagem, Daniel? Para não deixar a história meia solta, e contar só o fato final, vou tentar resumir, para entender como o presidente do Santos, ou o responsável pela ação, conseguiu fazer essa desinteligência com a gente. Nós tínhamos contrato com o Santos, e existiam algumas cláusulas, vigente no contrato, a qual ele poderia ser descontinuado. Saímos do Campeonato Paulista, o presidente sempre nos vistoriando. Estamos, inclusive, mostrando o contrato, Vídeo Mar, bota na tela, bota na tela o contrato. E assim que a gente foi desclassificado, o presidente fez a primeira tentativa, de nos desvincular do Santos do Tsunami, disse que a gente tinha um contrato, até o final de 2020. Ele não conseguiu, fomos para a justiça, esse contrato, a gente foi, já começou a obedeção, mesmo assim a gente continuou com as nossas atividades, sem o vínculo com o Santos, a partir do momento que o contrato estava sendo discutido na justiça, e essa parte a gente conseguiu ganhar na justiça, e provar que a gente continua como a representação do Santos. Fizemos a nossa declaração de apresentar um novo uniforme, para o ano que vem, com a loja que nos apoiava e tudo, e o presidente com manobra inteligente, em vez de entrar na justiça contra nós, já que ele já tinha perdido em primeira instância, esse processo, ele entrou contra a loja. Então, como os processos... Espera um pouquinho, Daniel, deixa eu entender, o ouvinte também, e as pessoas que estão presentes nos portuários, principalmente os conselheiros aqui, o Cássio Richard está aqui, o Higino, o Higino é conselheiro do Santos, que também é vice-presidente financeiro do Portuários, quer dizer que o presidente do Santos, ele entrou contra a loja desse shopping, para não fazer vocês desfilares, é isso? Isso, contra a loja do shopping, porque se ele entrar contra o Santos do Tsunami, a gente já tinha, em outras instâncias, em outros processos, já ganhado o direito de representar a marca Santos. Então, se ele... Quanto está dando essa multa por dia hoje, por mês? Bom, a gente tem a multa do impedimento de contrato, se eu não me engano, é cinco mil reais, toda vez que a gente não utiliza o CT, mediante o contrato que a gente utilizava nos sábados e nos domingos. Vocês não estão treinando no CT? Está proibido, é isso? Está proibido a entrada de qualquer jogador e representante do Santos no CT. Bom, gente, é uma história realmente importante, e mais uma vez, estamos aqui para poder passar certas informações que não vai proar. Mas a gente preza por isso. O Boteco do Radar está aqui, batendo esse papo com ídolos, mas também não aparando esse time do Santos de Tsunami. Vamos com Paulinho de Oliveira e banda para poder levantar o astral nesse Boteco do Radar, que tem furo de reportagem. É o Boteco do Radar, né? Vamos embora. O Boteco do Radar É o Boteco do Radar, né? Mas quando, quando eu não puder apesar mais a bebida Todas minhas meninas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça o lar Eu vou ficar no meio do povo espiando E a escola perdendo amanhã, mais um caramal Antes de me despedir, eu já sou a vista mais louco O meu pedido final Antes de me despedir, eu já sou a vista mais louco O meu pedido final Não deixe o samba boler Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba boler Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente sambar Mas quando, quando, quando eu vou ter a pesada mais avenida Quando as minhas casas não puderem aguentar E o mal é o corpo Então meu samba, o meu anel de bamba E trago aquele ressaltar E eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ao ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixar pra mim estar mais bom O meu pedido final Antes de me despedir Deixar pra mim estar mais bom O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra dentro de samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra dentro de samba E o povo foi feito de samba Samba pra gente sambar E o outro foi feito com samba Samba pra gente sambar Oh, não, não Quem faz samba só o outro prefere Não custa nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não Não precisa ficar livre e afeto E se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh, não Paulinho de Oliveira e Banda, gente Samba de palmas Alô, Júnior da Alça no Mínio Obrigado pela presença, Júnior Grande Claudinho da Sarreleria Representando o nosso macuco também, né? Muito bacana, muito bacana Marcando presença Marco Antônio, Dona Elenice Negreiros Olha, são ouvintes fiéis Do Boteco do Radar E também pela Rádio Guarujá No nosso radar esportivo Das 17h30 às 19h Eu vou aproveitar O Daniel O Abel Verônico tem Muita história Eu vou pedir para o Daniel Passar o recado Para o torcedor Para o sócio do Santos Para o conselheiro Olha, olha para o Cássio Richer O Cássio está tremendo De veneno Com mais uma dívida Que essa diretoria do Santos Está fazendo O Engino também Que mexe com as contas O Engino e financeiro Então faça as tuas Considerações finais, Daniel Primeiramente, obrigado Pela oportunidade De estar falando sobre o assunto O torcedor santista Tem que entender Que essa gestão do Santos Ela está trazendo Ônus para o Santos E impedindo O próprio Santos De trazer uma questão social Que é o agregamento do esporte Em todas as esferas Toda vez que o Santos Nos impede de entrar na justiça Ele está sendo cobrado Toda vez que o Santos Desincube funcionário Segurança Advogado Para barrar a gente De qualquer ação Ele está trazendo ônus Para o Santos E isso É uma É uma Clara demonstração De gestão Incompetente Né? É triste isso É triste Gente, mais uma vez Salva de palmas Ao Santos Tsunami E eu quero que vocês Continuem representando O nosso Santos Futebol Clube Porque a informação que eu tenho É que esse time Além de jogar Futebol americano São torcedores São sócios Do Santos É isso, Daniel? Sócios Torcedores Tem um time feminino Né? Então é Muita representação É Da marca Santos E outras esferas Né? Sem ser só O futebol O nosso soccer conhecido Muito obrigado, Daniel Eu quero aproveitar Entregar pra você Uma camisa da Petute Não posso entregar Pro time inteiro Mas Evidentemente Entregando pra você A gente representa Tá certo O Santos Tsunami E eu vou pedir Uma coisa inédita O Boteco do Radar Tem isso Pra que possa Entrar Né? Um Um ex-jogador Do Santos Que também Por motivos profissionais Não chegou no início Mas vai dar um colorido Todo especial Nesse Boteco do Radar Aqui nos portuares O Daniel vai levantar Tranquilamente Gentilmente Agradecendo Que honra, hein? Você trocar Exatamente É isso que eu vou dizer Vai ser uma honra, né? Levantar o Daniel Por favor O Coringa Davi No Lima Salva de palmas O Lima Vem aqui, Lima Senta lá Que você vai tomar Uma cervejinha Uma água comigo Obrigado, viu? Eu é que agradeço Pelo convite Senta aí Que eu vou apertar o Lima Obrigado, Daniel Tá certo? E assim Ao vivo é assim Negreiros Abel Vocês já se conhecem Já se jogaram junto, né? Essa grande verdade Nos anos 60 Deixa eu aproveitar Senta aí, Lima Por favor Senta aí no meio Porque você era Coringa Você pode jogar Na ponta Atrás Ou no meio Fala no microfone Dois aí E dá um boa noite Pra galera Viu, senhor Lima? Boa noite Pra galera Eu era Coringa Não sou Coringa Mas Você sempre foi o Coringa Sempre foi? Eu acho Então continuo Tudo bem Você jogou em que posição? A minha posição? Gosta mais, meu Lima Por favor A minha posição É volante Mas você jogou Era volante E jogou em quais posições? Em quais? Fica mais fácil eu falar É que eu não joguei No gol No gol Jogou no zagueiro Jogou de lateral Zagueiro, lateral direito e esquerdo Joguei no meio de campo Fiz meio de campo junto com o negreiro Jogou com o Abel? Ajudei o Bebel aqui na ponta esquerda também Com o Abel não corria nada mesmo O Abel corria muito ou não? Não, nem um pouquinho Pergunta pros laterais que marcavam ele O Lima Qual foi o jogo que mais marcou pra você Vestindo a camisa do Santos? Pra você particularmente? Pra mim particularmente foi o jogo Contra o Milan No Maracanã O segundo jogo Daquela Libertadores Da decisão Nós tínhamos perdido lá Em Milão Pro Milan E ninguém tava conformado com aquilo Aí nós voltamos pro Rio de Janeiro Ficamos Acho que 10 ou 12 dias No Rio O povo carioca Deu uma força incrível pra gente Treinando de manhã De tarde E tal E chegamos no dia do jogo Nós pudemos reverter o resultado Que era totalmente favorável Ao Milan Bom, lembrando que o Boteco do Radar Está pela TV Com Canal 11 Net Canal 8 da Vivo Todas as segundas E quintas-feiras Das 21h30 Às 23h Pela Rádio Guarujá No AM1550 Todas as terças A partir das 17h30 E você pode Toda quinta-feira Às 9h da noite Já ir na Fanpage do Radar Esportivo E no Youtube Você coloca lá Boteco do Radar Fanpage do Radar Esportivo Você já começa Também a conferir Toda a edição Do Boteco do Radar Abel Verônico Você como ponteiro esquerdo O Lima acabou de falar agora O Negrês também vai poder Endossar as palavras Diz que você tinha Uma velocidade incrível Eu queria saber Qual a diferença Do Abel Verônico Do Edu E do Pepe Porque eu fico imaginando Que disputa louca Era isso, cara Então, como eu tinha dito antes O Santos buscava Alguém que pudesse Substituir o Pepe E eu tive a felicidade De chegar Antes do Edu Se o Edu Se o Edu tivesse chegado Primeiro Eu nem teria vindo Verdade É verdade Mas graças a Deus Joguei Junto com o Pepe Joguei junto com o Edu O Edu na ponta direita O Edu de centroavante E eu de ponta esquerda Só que as características Totalmente diferentes Eu ganhava como disse o Lima Na velocidade Na velocidade E naquela época Ninguém tomava nota das assistências Mas se tivesse Eu estava sempre em primeiro Eu estava sempre em primeiro Porque não fazia gol Mas deixava os caras Sempre sem goleiro Para fazer E foi graças a isso Que eu fiquei seis anos Aqui no Santos Mas fui muito feliz aqui Estou muito contente Já são cinquenta e poucos anos Aqui em Santos Deixei de ser carioca Para ser santista Pois é O Lima O Abel veio do Rio, né? Eu vim do Rio Eu Carlos Alberto Cláudio Vemos quase Quase que Eu vim junto com o Carlos Alberto Mas o Cláudio veio um pouco antes Mas todo mundo que vem para Santos Adora permanecer nessa cidade Tem gente que chama de provinciana Eu não entendo É provinciana ou não? Não, aqui é Um mini Rio Foi por isso que as pessoas Que vêm lá do Do Rio de Janeiro Ficam aqui Porque é É um mini Rio aqui Lima Você veio mais próximo, né? O Abel veio do Rio O Lima veio Do Juventus Da capital ou não? Eu vim da Moca Da Moca, rapaz São Paulo mesmo? São Paulo Mas eu sou nascido em Minas, né? Ah, mineiro Eu sou mineiro Sou de São Sebastião do Paraíso Sul de Minas E você além do Santos Do Juventus Jogou na onde? Do Santos Juventus Eu saí daqui do Santos Em 71 Em abril de 71 Fui para o México Joguei no Ralisco Durante 3 anos e meio Voltei Cruzei com o Abel lá também O Abel também jogou no México Só que ele era adversário Ele não era Ele não jogava no meu time Ele jogava no Atlas E eu jogava no Ralisco E voltei depois de 4 anos Fiquei 2 anos no Fluminense Vim para Santos e parei de jogar Negreiros Você veio da Varsa Você já falou Jogou no Barreiros Você veio com o Clodoaldo Direto para a base do Santos E o Abel diferente Veio do Rio Lima da capital E você aqui de Santos Dava para formar com o Lima Com o Abel Verônico Naquela oportunidade Precisava o Santos ter gringo Jogadores de estrangeiros Eregreiros Quer saber se precisava Contratar gringos Não O Santos Veio o Ramos Delgado Veio o Serras Rodolfo Não Na sua época Nos anos 60 Só tinha o Ramos Delgado Só o Ramos Delgado Precisava de gringo Não Eu não precisava Por que? Eu estou com o Abel Eu chamo ele de Bebel O Lima Eu chamo de Limoeiro Essa amizade que nós tínhamos no Santos Nossa amizade é para cima de 50 anos Então Na época Eu acho que ninguém percebeu isso Na época do Santos O Santos era um time vencedor Está aí o Lima Só não jogou de goleiro Jogou em todas E nessa mesa aqui, Paulo Na outra mesa que nós fizemos do Boteco Eu era mais antigo Hoje Perto deles Teto deles Eu sou novinho Porque quando eu cheguei Os caras já eram Quem é o mais velho hoje aqui? É o Abel ou o Lima? Debel está com quanto? O Abel está com? 7.8 78 7.8 7.8 É isso? É isso 7.5 Então o Abel Verônico Então 7.3 7.5 E 7.8 7.8 Entendeu? Então Quando eu cheguei no Santos Ele já era um fera Era um fera Eu fiz meio de campo com o Lima Onde que eu ia imaginar? Eu vim lá do Barreiro Vim lá da Vazia Santicha Como tem muitos aqui que jogaram na Vazia E sabe o que é jogar na Vazia? E eu consegui jogar com o Limoeiro aqui, né? Esse jogo que ele falou Foi o melhor jogo dele no Maracanã Eu não jogava com ele ainda Eu assisti essa partida em casa E ele fez um gol maravilhoso de fora da área Caiu uma chuva, né Limoeiro? O Lima bateu um canudo e ela entrou lá Nós ganhamos de 4 a 2, né? O Santos ganha de 4 a 2 E o Bebel nós treinávamos todos os dias lá, né? E o Limoeiro Nós brincávamos assim Porque o Pepe já estava com uma certa idade E quem ia jogar? Ia jogar o Bebel Aí, pela sorte do Abel Chegou o Jonas e Eduardo Américo Que é o Edu O Edu veio para o Santos com 14 anos Com 15 anos ele já estava na seleção O Edu foi fantástico, né? Mas o Bebel foi um baita ponto esquerda Mas eu vou falar uma coisa para vocês, ó O Limoeiro é meu amigo há muito tempo Isso quem falava era o meu amigo Geraldino Que jogou no Santos Nosso lateral Nós temos que bater uma palma Para esse cara aqui, gente Beleza Aliás Não, pera Aliás, eu acho que os aplausos São para vocês três de uma vez Não, não sei, ô Paulo Mas ele Todo mundo fala Pelé, aquelas coisas todas Mas o Limoeiro Foi um jogador do Santos O futebol é assim, né? Às vezes O cara joga muito ou joga pouco Um não joga nada E tem o nome, né? Mas ele Foi o jogador Esse negócio de dar chapéu Por baixo da perna Essas coisas Que o jogador fala que é bom, né? O Limoeiro jogava Todas as partidas Todas as partidas Mesma coisa É verdade, Bebel? Então o Limoeiro Para mim Para mim Dos Santos todos Zito, Meigal O Limoeiro foi um dos melhores O Lima dormia na concentração No quarto com o Negan Estou puxando Estou puxando muito o saco Era o Corró Era o Crudual Era o Crudual Vou dar uma paradinha aqui Porque o Fabiano Cardoso Está pedindo passagem Ao nosso repórter de tsunami Para poder falar um pouco Também do esporte Da bola pesada Os portuários Sempre foi O celeiro de craque Muitos garotos Saíram Do futebol Do salão Do esporte Da bola pesada E ele está ao lado De um treinador também Que conseguiu revelar Muitos jogadores Para o time profissional É isso, Fabiano? É isso mesmo, capitão Aqui ao meu lado Robson Fernandes Que na semana passada No Boteco do Radar Trouxemos Falando do título E agora falar um pouco Mais também Do que vem pela frente Nesse momento Apenas as escolinhas Mas tem mais campeonato Já pensando no ano que vem Isso Já começamos a preparação Do paulista Para o ano que vem Com a categoria anterior Que é sub-8 E a novidade agora É que nós vamos ter O futebol Aqui no portuários Vamos voltar Com as atividades Nos times de campo Ah, voltando então Futebol de campo E é no campão É no campo oficial No campo oficial No campo oficial A garotada está gostando Estão iniciando esse trabalho No campo E eles estão adorando Voltar a tradição Do portuários No campo também, né? Passar a informação Então Para quem quer Para a garotada Para os pais Que querem ver o filho Jogando futebol de campo Além do salão Como fazer? Agora é toda segunda Quarta e sexta Na parte da manhã Às oito e meia E segunda Quarta e sexta Às dezesseis e trinta Na parte da tarde E o treinador Robson Fernandes? É a minha equipe lá Aí, capitão Agora então Futebol de campo Também no portuário Isso também Revelando Não só no salão Como também No futebol de campo Com o Robson Aqui ao meu lado, hein? O Rogerinho está aqui Está servindo o pessoal Não é, Rogerinho? Está o Negreiros Que mesa, hein, Rogerinho? Negreiros, Lima E Abel Verônico Esse time aqui Eu fico pensando Aqui o seguinte Eu imagino Se o Sampaoli Fosse técnico do Santos Nessa época Em cada jogo Ele muda o time Ele ia sacar O Negreiros O Lima E o Abel Verônico E aí, o Negreiros? Você já pensou O São Paulo e hoje O Limoeiro jogando Tudo que ele sabe Ele ia deixar O Limoeiro no banco Dois jogos O Bebel Aí Aí não dava, né? O Pelé O Pelé ia jogar Ia fazer Três gols No outro jogo Ele ia jogar Contra o São... Ele jogou Contra o Palmeiras Pelé fez três Aí o outro jogo Era contra o São Paulo Ele ia tirar o Pelé Porque o São Paulo Joga diferente Isso que acontece Com ele Ele é muito difícil E está ganhando Quando o treinador Ganha É difícil você falar, né? Mas eu falo Eu não concordo O que ele faz Ele é mau treinador? Não Ele é um bom treinador E se ele mudasse Isso tudo Que ele está fazendo Ele seria Um dos melhores Ô, Negreiros Deixa eu fazer uma pergunta Objetiva Acho que o torcedor aqui As pessoas que estão Marcando presença Deve pensar o seguinte Fosse Sampaoli Com todo o respeito Ao Lula A Antoninho Que conquistou tudo E mais Um pouco mais Fosse um treinador Que fizesse Esse esquema tático Que está fazendo Sampaoli no Santos Com todo o respeito O que que aconteceria Com esse treinador No vestiário? Ó, eu estou falando Por mim O Lima Vai falar O Bebel O Limueiro Eu só estivesse Num jogo Vamos jogar Santos e Palmeiras Eu fizesse Dois gols No outro jogo Ele me colocaria Para jogar O que que você faria? Você ficaria em cima do muro? Não, eu pediria Para sair Ele fala Me vende Que aqui não dá para jogar Você pedia para ser vendido É isso? Não, mas não é eu Não, eu acho que Todos os jogadores Eu não sei a opinião Do Limueiro Eu vou ver o Lima O Lima Você era coringa Jogava na zaga American Campo lateral E no outro jogo Você entra E no outro jogo Você vai para o banco Como é que fica Como que eles conseguem Mas estão levando O Santos Ao terceiro lugar No campeonato Eu acredito Que se acontecesse isso Na nossa época Ia ser difícil Acontecer Ele ia cair? Ninguém está ouvindo a gente Ele seria demitido Na época não? Não Não ia Não Porque ele Não ia fazer Como não fez Lá na Argentina Vocês viram Paulinho de Oliveira Contra o Milan Caiu uma chuva Imensa naquela noite Porém o estádio E no segundo jogo Parecia que nós estávamos aqui em Santos Em casa Sem problema nenhum Nós ficamos durante Uma semana Quase dez dias Treinando de manhã À tarde Só não treinava de noite A gente tinha muito Muito Muita condição Para vencer E aconteceu Um negócio incrível No dia do Do jogo Nós descemos Das dependências Do Maracanã Onde estávamos hospedados E fomos Para o venciário Nisso Nós estamos Trocando de roupa Batendo um papo E tal Entra um amigo nosso Odemário Toguinhó Um dos maiores Repórteres Que tem no Rio de Janeiro Ele entrou e falou assim Olha Não sei a quem vai interessar Mas eu tenho uma coisa Para falar O time do Do Milan Está no outro venciário Todo mundo Comemorando Que eles vão sair daqui Com o título Exatamente Foi isso aí Isso foi Foi a maior injeção Que nós recebemos Na vida Eu me lembro Que eu falei Para mim mesmo Eu falei Eu nunca vi ninguém Ganhar sem jogar Pô Quer dizer que eles Estavam festejando O título Dois a zero Por mil Os italianos Gritando o campeão Não Eu acho que o excesso De confiança O excesso de confiança Fez com que eles achassem Que aqui no Brasil Eles ganhariam Eles ganhariam fácil Não ganharam Está aí Para quem Teve oportunidade De ver o jogo Né Eles não ganharam Tomaram um vareio De bola Terrível O Santos Contou com a ausência De jogadores Assim Assim Que poderiam resolver Como o negrão O rei O Pelé E tal E foi para cima Do adversário Eu acho que isso Valeu muito mais Do que Sei lá Uma reunião Bem feita Um descanso Bem feito Porque todo mundo Todos os jogadores Que entraram no campo Se tivesse aqueles Que jogaram E aqueles Que ficaram no banco Todo mundo Estava muito mordido Bom gente É o seguinte São histórias Do futebol Que você Ouve aqui No Boteco do Radar Direto Do salão social Dos portuários O clube Da família Santista Daqui a pouco Tem mais Apel Verônico Lima E Walter Negrenos Bem como Tem Paulinho de Oliveira Aqui no Boteco do Radar Eu não sei qual O samba Que está na pauta Sua banda Mas está com gosto Realmente um sorriso Que deve ser um samba da hora Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos lá O Negrenos gosta disso aqui Vamos lá Alô Negreiros Traz um sorriso negro O Negreiros Negreiros É sem emprego Fica sem sossego Negreiros é a raiz da liberdade Negro é uma cor de espírito Negro é inspiração Negro é silêncio, é o Negro é a solução Negro diz a voz do cravo Negro é a voz da verdade Negro é silêncio, é luta Negro também é saudade Um sorriso negro, um sorriso negro Um abraço negro Dá felicidade, negro sempre Fica sem sossego Negro é a raiz Um sorriso negro, um sorriso negro Um abraço negro Dá felicidade, negro sempre Fica sem sossego Negro é a raiz Da liberdade Negro é uma cor de espírito Negro é inspiração Negro é silêncio, é o Negro é a solução Negro diz a voz do cravo Negro é a voz da verdade Negro é silêncio, é luta Negro também é saudade Um sorriso negro, um sorriso negro Um sorriso negro, um abraço negro Dá felicidade, negro sempre Fica sem sossego E é a raiz Um sorriso negro, um sorriso negro Um abraço negro E é a raiz E é o E eu ligo, negro é a raiz, negro é a raiz da liberdade. E eu ligo, negro é a raiz, negro é a raiz da liberdade. E eu ligo, negro é a raiz, negro é a raiz, negro é a raiz. E eu ligo, negro é a raiz, negro é a raiz, negro é a raiz, negro é a raiz. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Paulinho de Oliveira e Banda, gente. Uma das grandes revelações da Baixada Santista. Olha, CD já tá na praça. Tá, isso aí. E todas as plataformas digitais também, você pode encontrar lá, Paulinho Oliveira, no Facebook e no Instagram. Nas plataformas digitais, no Disney, no On, no Spotify, o disco tá disponível pra todo mundo lá. Só pra ouvir lá, Paulinho Oliveira, Paixão de Presente. Você vai achar o disco todo disponível lá, pra você baixar e ouvir tranquilamente no seu celular. Legal, gente. E o torcedor e o ouvinte, os empresários que acompanham o Boteco do Radar em qualquer lugar do Brasil, né? Não sei, quem sabe lá fora um dia... Exatamente, chama... O TTT é 13. Qual o contato pra contratar o Paulinho de Oliveira e a Banda? 9, 7, 8, 80, 18. Só ligar pra Jacira lá e falar com ela que tá tudo direitinho. Eu não ouvi, dá pra repetir? 9, 7, 8, 12, 80, 18. Fala com a Jacira lá que ela resolve tudo direitinho. Legal, gente. Paulinho de Oliveira e Banda, ao lado do Boteco do Radar. E como sempre, aqui, nos portuários, o Clube da Família Santista. O Rogerinho também tá contente. Quer dançar, quer samba. Ô, Lima, o Negreiros já disse aqui pra mim, viu, Abel? Não me recordo se foi no primeiro, segundo, terceiro boteco. Porque vocês três se concentravam na Chaca de Colão Morano. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha televisão. O que que vocês ficavam fazendo lá, por favor, seu Lima? Tocando violão. Mas o Pelé cantava bem, não? Não, o Pelé tava proibido de fazer isso. Não era o Paulinho. O Pelé tava proibido de fazer isso. Ele cantava bem, entende? Mas a gente tinha os instrumentos que, normalmente, a gente levava pras viagens. E a gente passava a noite, principalmente a noite, todo mundo fazendo batucada. Eu não sei, cada um tem uma maneira de ser na Chaca de Colão Morano. O Negreiros dormia com o Clodoaldo, né? Abel, você fazia o que na Chaca de Colão Morano? Carteado, não? Seria isso? Passa tempo de muitos. Eu era sueca. Eu jogava muito sueca com o Pepe. Você dormia com o Pepe, no caso? Não, quem dormia com o Pepe? Não, deixa eu ver. Então, você falou. Você dormia com o Pepe? Não. No quarto, não? Não, não. Quem era o parceiro do Abel Verônico? Quem era o parceiro da Chaca? Depois que o Edu começou a jogar, a gente era parceiro em todas as... Fala um pouquinho assim, isso, Abel. Depois que o Edu começou a jogar, que foi no ano seguinte, eu sempre ficava com ele no quarto. Com o Edu. Legal. Abel Verônico é o mais experiente aqui na mesa. Vou falar isso, é melhor, não? É, é isso aí. Olha, para quem não sabe, o Abel Verônico é pai de um grande jornalista, um grande amigo que eu tenho, Abel Neto, que esteve aqui na TV Tribuna, foi para a Globo e hoje está em uma outra emissora em São Paulo, né? Não, ele está na Fox. Está na Fox. É, lá no Rio. Está na Fox, no Rio de Janeiro. Legal. Ô, Negreiros, quero voltar a fazer polêmica com você. Para ali com você. Vocês estão muito querendo fazer boteco aqui de cochicho? Isso aqui é sério, gente. Isso é sério. Fica cochichando aí, vocês dois. Não estou entendendo. Quer derrubar quem você? Eu estou falando com o Lima. Não, quer derrubar quem você, o Lima? Não estou entendendo. Estou falando com o Lima. Quando eu cheguei, o Lima já estava no Santos há mais de cinco anos, né? E teve uma viagem que eles fizeram. Então, eles contaram. Eu que estava chegando, para mim era novidade. Eles estavam numa cidade, não sei se era Uruguai, Paraguaio, e teve uma greve. E o pessoal pegou o ônibus, começou a levantar o ônibus, aquela loucura toda. E aí o Negrão estava lá. Eu sei disso, mas eu só não lembro de onde foi. Levantaram, eles queriam tombar o ônibus. Queriam derrubar o ônibus? Tombar o ônibus que... Para ver o Pelé? Não, não era para ver o Pelé. Para ver quem? Era uma maneira de chamar a atenção. Era uma greve deles lá. Aí quem salvou, sabe quem foi? Quem? Quem? O rei. O rei. O rei, ele botou aquele braço lá. Passa uma pergunta aqui para a plateia. Tem alguém que faz aniversário? Hoje não. Eu quero saber o seguinte. Alguém faz aniversário em novembro? Quem? Quem está fazendo? Eliane? Vem aqui, vem receber um presente da Petute. Vem aqui. Vem aqui. Faz favor. Faz favor, Eliane. A prima. A prima do Negreiros. Salva-lhe palma. Vem aqui. Salva para a Eliane que está fazendo ali aniversário. Né? Você vai ganhar uma camisa da Petute. Tá bom? Faz favor. Eu vou deixar aqui. Eu sei que você está trabalhando. Mas vem aqui sair. É a credibilidade. Por favor. Vem para cá, Eliane. Vem para cá, Eliane. A diretoria dos portuários. Aplaude, Eliane. Aplaude, Eliane. A Alza Lumínio. Aplaude, Eliane. A Petute. Aplaude, Eliane. O Santos de Tsunami. Aplaude, Eliane. Cadê? O Tsunami. Parabéns, Eliane. Vai tirar uma camisa para você na Solange. Obrigada, Solange. Tá bom? E parabéns pelo trabalho aqui nos portuários, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Tá aí. Portanto, Eliane. Depois vocês vão ganhar a camisa. O Negriu já ganhou. Você vai ganhar uma camisa da Petute. A Solange está ali, olha. Levanta a mão, Solange. Olha lá. Da loja dela. Você vai retirar. Uma camisa bonita. Você e o Abel Verônico também. Lá na Petute. Na Afonso Pena. Esquina com o Canal 5. O Abel. O Abel Verônico. Eu falei agora há pouco do Lima. Qual foi o gol mais bonito que teve? Para você. Qual foi o gol que marcou para você? No Santos Futebol Clube. Teve algum gol que falou? Esse gol, para mim, foi o gol mais importante da minha história. Como eu já te falei antes. Eu quase não fiz gol no Santos. Porque eu ia até a linha de fundo para fazer o cruzamento. O goleiro encostava ali na trave. Ficava difícil fazer gol. Então, eu escolhia um que estava bem colocado. Que tinha a facilidade de fazer o passe. Então, fiz alguns gols. Por exemplo, contra o Corinthians. Não ouvi. Marcou gol contra quem, Abel Verônico? Alô, Egino. Fala de novo, Abel. Você marcou gol contra quem? Marquei o gol. Dei um peixinho. Contra o Corinthians. Olha a cara do Ademir. Nada Solange. Ele que é corintiano. O Abel marcou gol no Corinthians. Foi um gol mais bonito dele. Tá bom? Foi verdade. E o Lima também teve o gol? Teve algum gol que marcou para você, Lima? Sim, que... Mila, né? Teve o gol que eu marquei. O do Milan? O do Milan, o terceiro. O terceiro gol. Isso. Esse foi o mais importante para você? Esse foi o mais importante. Não só para mim. Foi para toda a torcida do Santos. Para todo mundo. O que o Santos representa para você, Lima? O Santos, para mim, representa tudo. Foi o time que me acolheu. Eu tinha apenas 18 anos quando vim para cá. Me deu a oportunidade que eu tanto esperava. Todo atleta espera quando entra no esporte, ou seja, no futebol. Foi graças ao Santos que eu cheguei à seleção brasileira. Disputar o Mundial de 66. E graças ao Santos eu estou aqui presente. São histórias que, evidentemente, aquele que ama o futebol, que é apaixonado pelo futebol, gosta de ouvir. Eu estou cansado de falar para o Negreiros, na Rádio Guarujá, diariamente, às 17h30, que tem histórias e umas histórias que vocês passaram. E se a gente não trazer à tona, as pessoas não sabem. As pessoas não vão buscar, não vão saber quem foi o Abel Verônico, o que fez o Lima, o que fez o Negreiros. Tem história. Tem história para contar. E hoje, tem jogador que não conquistou nada. Não ganhou um troféu. Aí, viu o Cássio? O Cássio foi diretor da base, ele sabe disso. O Cássio Richer, o Egino. Fala com o meu assessor de imprensa para marcar uma entrevista. E essas pessoas aqui, cara, jogaram muita bola. Sabe, muita bola. Gente, era um momento cinematográfico do futebol brasileiro. E eu não me recordo se vocês tinham assessores de imprensa. Ah, era outro momento. Era outra história. Que outra história? A bola é igual. A bola é redonda. O campo, praticamente, é o mesmo. Então, chega de vaidade. Tem muita gente com o nariz empinado e não conquistou nada, Negreiros. Pô, Paulo, deixa eu contar uma história do Bebel. Isso aí é de 50 anos atrás. Você lembra, Lima? Nós estávamos na Espanha. Eu não lembro se era contra o Atlético ou o Atlético ou o Real Madrid. O Bebel pegou uma bola pela esquerda. Vê aí, Paulinho. Bebel pegou uma bola pela esquerda e tinha um banco de soldados ali. Ficava ali vendo o jogo. E o Bebel, Lima, tinha aquele dibrinho dele com o pé direito levado. Você lembra? Aí, quando ele passou, o cara deu uma pancada e ele caiu no colo dos guardas. Os guardas estavam lá. Lá no microfone, não se pau, cara. Daqui a pouco ele vai pegar uma bola para jogar aqui. O Bebel, no colo dos guardas. O Joel Camargo, de quarto zagueiro, lembra? Ele veio correndo lá para bater no juiz. Quando ele chegou perto do juiz, ele escorregou. Escorregou, entrou embaixo do juiz, tu lembra? Aí o juiz pegou o cartão vermelho, expulso o Joel. Abel, essas coisas que aconteciam conosco. Eu não sei se estava o Lima, o Abel ou o Negrenos. Mas não teve um jogo que o juiz expulsou o Pelé? Eu não sei se o Abel, o Lima estava? O Lima foi expulso também. O Lima, então para um pouquinho, o Lima. Para um pouquinho. O Pelé foi expulso e o torcedor, por favor, eu gostaria que você pudesse contar para o povo. É importante isso. Por favor, Abel. Eu vou passar para o Lima, porque o Lima, ele inclusive... O Lima jogou ou o Abel jogou? Eu joguei. Também jogou? Também joguei. Mas você pode falar também, Lima, ou Abel. Não, foi um jogo contra a seleção olímpica da Colômbia. Foi na Colômbia o jogo? É. E o juiz, bem, vamos dizer palavras feias, bem sem vergonha. Começou a nos marcar e apitava tudo contra o Santos. E aí ele expulsou só dois, uma vez, do Santos. Expulsou o Lima e expulsou o Pelé. Isso foi no primeiro tempo ou segundo tempo? Não, primeiro tempo. No primeiro tempo expulsou o Pelé? Não, e o Lima também. Aí, o que é que aconteceu? O tempo fechou. Batemos no juiz. Ele correu para o vestiário. Espera, Abel. Espera um pouquinho. O pessoal da banda não está acreditando nem o Paulinho. O que aconteceu com o juiz? Por favor. O juiz foi cercado e ele entrou dentro do gol. É, ele entrou dentro do gol. Aí, todo mundo cercou o gol, né? Mas ele, a polícia ficou na frente para ninguém entrar dentro do gol. Só que o Berdan, não sei se vocês lembram dele. Grande zagueiro o Berdan. Grandalhão, zagueiro. E eu fui com o Berdan assim por trás. Quando o juiz encostou na rede, o Berdan veio e pá. O olho do cara, ó. E aí, o que aconteceu? Botaram o outro árbitro. Voltou o Pelé, voltou o Lima também. A gente ganhou de 4 a 2. E depois do jogo, a gente já estava com as nossas malas, tudo pronto para voltar para o Brasil. Já estava no ônibus. Era só entrar no ônibus e ir para o aeroporto. Mas o ônibus foi para a delegacia. Perdemos o avião. Dormimos lá na delegacia. E só saímos no dia seguinte. Quer lembrar disso aí, Lima? E olha, tem gente que não deve saber dessa história, né? Tem pessoas que de repente vêm para o Santos dirigir e não sabem dessas coisas. Acha que é fácil, né? É. Chega aí, dá um monte de ordem. Não sabe. Não tem noção da história do Santos, dona Lenice. Né, Marco Antônio? Tem pessoas que vêm comandar o Santos e não sabem dessa história. Ô, Paulo, o Lima parou a guerra. Eu quero saber, você parou a guerra, meu irmão? Onde ele parou a guerra? Na África. Eu quero saber o seguinte. Nessa situação... Por favor, lembrando-se o microfone. Nessa situação que o Abel falou, o Pelé foi expulso e o Lima foi expulso. E o torcedor, quer dizer, pedia para o Pelé voltar na Colômbia. Pedindo a volta dele. Não tinha como o árbitro... Não tinha como o árbitro nada. Ele tinha que fazer com que nós voltássemos para o jogo. É, são histórias que, evidentemente, o torcedor do Santos vai adorar e se apaixonar. Pode alguns conhecer, outros não. Essa é a grande verdade. Eu tenho mais uma camisa aqui, da Petute. Petute, moda infantil, moda juvenil. É uma camisa bonita, gente. É uma camisa da Federal Arte. E o primeiro que procurar o Fabiano Cardoso... Vou fazer o seguinte. Uma criança. Vou querer uma criança aqui. Uma criança. O que é que tem de criança aqui? Vamos lá. Não, Cláudio, você não. Já está barbado. Calma, Cláudio. Cuida da mulher, Cláudinho. O que é isso? Não, vamos fazer o seguinte. Quem é a mais jovem que tem aqui? A mais jovem. Não, juro. Segura tua esposa aí. A mais jovem que é, Rogério, por favor. É a pequenininha. Então, a pequenininha vai ganhar uma camisa da Petute. Porque tem de número 0 a número 18. Então, você vai ganhar. Vai lá buscar a camisa. Uma salva de palmas. A mamãe pega. A mamãe pega aqui. Uma salva de palmas. A gente consegue agradar a todos. Adultos e também crianças. Então, leva uma camisa da Petute. É só procurar Solange. Na Afonso Pena. Próximo ao Canal 5. Tá bom? Obrigado. Tá bonita. Gatinha. Tá bom? Tá aí, portanto, a Petute. Eu já vou até passar aqui a camisa também para o Lima. O Lima ganhou uma camisa. Aqui também vale para retirar a camisa para o Abel. Tá certo? Só no Canal 5 ali. Na Afonso Pena com o Canal 5. E a pizza? E a pizza do Rogerinho e da Sônia. Você vai retirar uma pizza congelada. Vai conhecer a empresa do Rogerinho e da Sônia. Uma pizza bacana da Santista. Santista Pizza. Que faz eventos para 50, 100, 300, 500 pessoas. Essa é a grande verdade. O Abel, só um detalhe. Deixa eu jogar um pouco de pimenta aqui. Você foi mandado embora do Santos. O que sente um ídolo ter feito um trabalho na base do Santos e ser mandado embora? O que passou na sua cabeça? O que passa na sua cabeça hoje? Eu fiquei 18 anos na base do Santos e ajudei na construção daquela fama, que até hoje existe. Que o Santos era um dos maiores clubes que revelava. Então, quando entrou o Pérez, eu já sabia que ele ia fazer as modificações, porque já estava anunciado. Estava sabendo que ele vinha com a proposta de modificar tudo. Então, eu como sou um cara que entendo de política, eu sabia que isso poderia acontecer. Aconteceu, para mim foi normal, mas eu senti muito. Porque são 50 anos aqui de Santos, não é brincadeira. E você ver e ajudar a crescer Neymar, Robinho, Diego. Esses jogadores passaram todos na sua mão, é isso? Isso. Eu fui coordenador, eu fui supervisor, eu fui auxiliar técnico, eu fui técnico. Quanto tempo tudo, Abel? Tudo, tudo isso nesses 18 anos. 18 anos de Santos. E, falo para vocês, hoje com 78 anos, acho que pouca gente tem a condição que eu tenho de trabalhar. Eu gostaria de voltar para recuperar, porque eu estou vendo que a coisa ali está difícil. Está difícil, está difícil. Tem que voltar a gente que conhece. O Lima, o Coringa, continua no Santos, não é, Lima? Você continua normalmente no Santos. Você faz qual função lá, Lima? Eu trabalho juntamente com o departamento Amador. Amador. Com o Amador e a gente faz a coordenação principalmente das franquias, ou seja, as escolinhas do Santos, pelo Brasil afora. Já está há muito tempo também lá, não é, Lima? Estou. Lá no Santos? Lá no Santos? Muito tempo. Quantos anos? Meu Deus. Mais de 20 anos? Mais. Mais de 20 anos o Santos trabalhando? No mesmo setor da franquias, não? Já trabalhou em mais? Não, não. A franquia foi agora, a coisa de um ano e meio, dois anos atrás. Correto. Mas eu fui técnico do infantil também. Do infantil, quando estava a época do Neymar, do Robinho. Correto. Correto. E eu lembro, entrevistava bastante. Exato. O Negreiros. O Abel foi mandado embora, o Lima continua no Santos. O ano passado, o atual presidente acabou mandando embora todos os ex-jogadores do Santos na base, que iam fazer uma gestão profissional. Uma gestão importante no clube. E agora manda todo mundo embora na base, aqueles que eles contrataram e todos são demitidos. Uma reformulação na base. E contrata, com todo respeito, eu não conheço esse funcionário que veio do Figueirense, mas eu creio que aqui na Baixada Santista, em Santos, não deve ter nenhum profissional competente para trabalhar na base do Santos. Então, Paulo, o que acontece no Santos? Está aí o Lima e o Bebel. O Lima está há mais de 20 anos no Santos. O Abel, 18 que ele falou. O Abel e o Lima, eu não trabalhei na base, mas o Abel e o Lima, nessa base que nós estamos falando, o Santos ganhou muito dinheiro, gente. Porque a base do Santos era fantástico. Eu ia jogar bola com os meus amigos em São Paulo, com o pessoal do Corinthians, do Palmeiras, e eles sempre falavam, mas que base é essa? Esse raio que cai toda hora aqui em Santos, né? Então, quem era a base do Santos? que na época, desde que o Pérez entrou, ele tirou, era Nenê, Joari, o João e o Bebel. Belarmin, do João Paulo, do Joari. São quatro ou cinco. Quem? Ah, o Clodoaldo também. Clodoaldo. Então, são cinco que deram lucro para o Santos. Se você chega no lugar, tiver cinco, você tirar um, tá bom. Vamos lá, nós estamos, eu estou trabalhando. Aí chega, tira o Negreiros, tá bom. Tem quatro, tira o Negreiros. Por que tirou o Negreiros? O Negreiros está trabalhando errado. Ótimo. Você não pode tirar cinco. Então, houve uma política aqui. Isso me dói muito. Eu já falei isso daqui e continuo falando. Isso me dói muito. Porque esses ex-atletas que estavam lá, não estou nem comentando quem está. Não estou comentando, estou comentando quem estava. Deram um lucro. Passaram por eles, Robinho, Neymar, jogadores fantásticos, que o Santos ganhou muito e muito dinheiro. Não dão valor para isso. Vocês vão ver, eu falo com o Paulo, eu falo de um ano ou dois anos. O Paulo já fala que é cinco, seis meses. Muito antes disso, até. Muito antes disso. A maneira que o Santos está trabalhando nessa gestão, você não tem ninguém da base para ter um patrimônio. Sabe o que é um patrimônio do clube? É você ter um moleque lá com 15, 16 anos e vender ele por 30, 40, 50 milhões de dólares. Agora, eu pergunto a vocês, quem é que o Santos tem hoje? Qualquer jogador para vender nesse preço. Não tem. Essa gestão agora, eles foram minando a base. Mas isso daqui, daqui a dois anos, vocês vão ver. Na hora que o Santos estiver de pagar alguma coisa, vai vender quem? Vai vender esses cinco jogadores ou sete jogadores que o Santos trouxe de fora, ganhando. Eu não gosto nem de falar isso, porque eu fui ex-jogador. Então, eu não gosto nem de falar de jogador quanto ganha. Mas hoje, o ordenado está muito acima. E esses jogadores que estão no Santos, não vai para clube nenhum. Se você oferece qualquer jogador do Santos, quer emprestar para qualquer clube, o outro clube não aceita. Por quê? Ele é ruim, é bom? Não. Porque ele ganha 500, 600 mil, o outro clube não paga. Vocês vão ver daqui o Santos, daqui a um ano e pouco. Esses jogadores estão aí, que não jogam, não jogam. Não é culpa deles, não. Culpa é de quem contratou. Eu não estou falando mal dos jogadores. Estou falando quem contratou. Vamos aguardar. O jogador está lá e o que acontece? Vai chegar fim de ano. Acaba um contrato de qualquer jogador. E aí? O Santos vai ter que mandar embora. O prejuízo é grande. Vamos aguardar, porque... Eu quero saber o que vão fazer com o Cueva. Meu presidente, leva o Cueva para sua casa em São Paulo. Bom, estamos chegando ao final do Boteco do Radar. Agradeço a presença do Abel Verônico. O Abel vai retornar mais vezes. Salva de palma aqui, o Abel. Grande pessoa, uma grande figura. Lima, limoeiro, coringa da vila. Eterno coringa. E o Walter Negreiros, que está sempre conosco aqui. E o Fabiano Cardoso. É, calma. Acho que deve ter me ouvido na vila, por isso. Calma. Quando eu falo na vila, dá eco lá e fica revoltado a situação. É incrível. Obrigado, Fabiano Cardoso. Obrigado, Max. Obrigado, Renato. Obrigado, mais uma vez, a você que está do outro lado. Na telinha do Canal 11. TV com o Santos. Canal 8, está vivo. 11.net, pela Rádio Guarujá, no AM1550, pela nossa fanpage do Radar Esportivo e pelo canal do YouTube. É só colocar o Teco do Radar. Fim de papo direto da Associação Atlética dos Portuários de Santos. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Alô, alô, nação santista. A todos, Deus conduz. Boa noite, Brasil. Alô, Paulinho, Júnior e Félio e Banda. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo, desportista. Nossa chão vai começar. Alô, alô. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, 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 amigo, desportista. Alô, 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 alô. Nosso show vai começar. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. A mais completa equipe, sempre nesse fim, é feita do seu coração, alô, 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 nação Santista, o H está no ar, alô, alô, amigo despotista, nosso show vai começar, alô, 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 nação Santista, o H está no ar, alô, alô, amigo despotista, nosso show vai começar, de quem é que tava cada um campeão, não há instância pra nos separar, tradição é tradição, tua bandeirão. O momento está de volta, a Dina TV, cobrindo todo o litoral, subadeirantes, tocando de primeira pra você, cobrindo todo o litoral, subadeirantes, tocando de primeira pra você, Alô, 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 al